Ser ou não ser? Eis a questão. E aí amigos virtuais, tudo na paz? Thiago Lopes, tudo legal? Você já se inscreveu no meu canal? Clica no botão aqui embaixo e se inscreva pra você não correr o risco de perder nenhum vídeo novo, hein? E vem uma sessão de vídeo sobre como ser ator, como trabalhar nesse meio. Agora, vamos ao assunto. Como ser ator? Primeiro que pra você ser um ator ou uma atriz, vai bater uma coisa dentro de você que você não consegue explicar. É a arte aí te tocando de alguma forma. Você também vai sentir que você é capaz de interpretar. Mas pra você desenvolver a arte de interpretar, você vai precisar estudar. Você pode ser um ator amador ou um ator profissional. Você já é um ator amador. Você pode ser fazendo curso em qualquer escola, praticando nos grupos de teatro da sua cidade. Agora, para se tornar um ator profissional, você precisa ter o registro na DRT, Delegacia Regional de Trabalho. Pra poder trabalhar nessa profissão. Pra você tirar esse registro, tem duas formas. Fazendo um curso profissionalizante, fazendo algum curso de graduação, que é o terceiro grau. Ou você pode prestar a banca do SATED, que é o Sindicato dos Artistas. Durante essa banca, você pode ser aprovado e tirar o seu DRT definitivo. Ele vai ficar pra sempre. Mas você também tem a possibilidade de pedir um DRT provisório, que dura um ano. Você pode trabalhar profissionalmente como ator durante um ano com esse DRT provisório. Entendeu? É uma profissão como outra profissão. Não é simplesmente, ah, tô ali, é só chegar e falar. Não. Existe um porquê você tá ali falando algo. Só estudando que você vai conseguir entender. Ah, eu sou talentoso, eu sou muito bom, eu não preciso estudar. Olha, pode ser que você seja uma exceção. Porém, interpretar se aprende. São técnicas. Uma outra forma de aprender observando 360 graus. Ver filme. É só o tempo que vai te trazer a maturidade de interpretar melhor. Sofrer faz parte. Ser feliz também faz parte. Tudo isso vai gerar como se fosse uma biblioteca na sua mente. Você pega aquilo e você sabe representar aquela situação. Tudo isso que eu tô te falando é muito simples você entender agora. Agora você vai fazer o clique, tipo, virar a chave. Sabe quando você escuta falar que o ator fez laboratório? Ele ficou observando. Uma vez uma amiga minha me convidou pra dormir na rodoviária. Nós dormimos lá. E observamos tudo. Isso trouxe mais ganho pro personagem que ela ia fazer. E eu mesmo, que não tinha nada a ver com a história, tava só acompanhando. Aprendi muito e vi uma realidade de um mundo que eu nem sabia que existia. Conseguiu entender um pouco? Seja no teatro, no cinema, na televisão, no comercial, na internet. Onde você quiser, onde você tiver prazer. Se você quer mais dicas, tem um link aqui embaixo. Eu gostaria de compartilhar isso com você. E ser ator é conhecer o maior número de mundos que existem. E você não faz ideia que aquilo existe. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o meu canal. E a gente se encontra no próximo vídeo, meu amigo virtual. Beleza? Legal? Até. Tchau. Tchau.